Olá meus amores, sejam muito, 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 muito bem-vindos ao meu canal. Olá amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, com vocês, clac para um vídeo, clac e conversa. Bem, a conversa de hoje é praticamente um pedido que eu recebi das minhas fiéis. Olá meus amores, sejam muito, muito, bem-vindos ao meu canal, com vocês, clac para um rápido vídeo, clac e conversa. Bom, se você vê meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas se você é daqueles visitantes habituais, então seja na mesma, muito, bem-vindo e estejam em casa, sintam-se em casa. Não se esqueçam de subscrever o canal, porque há pessoas que ainda não subscreveram, escreveram, e há também aquelas pessoas que vão passando e não vendo os vídeos e tal e tal, mas pronto, isso é outra conversa. Bem, hoje eu vou fazer um vídeo, um clack e conversa, porque eu recebi uma recomendação de uma fielíssima, e eu não podia deixar de fazer este vídeo para estar fiel, mas claro, este vídeo serve para nós todas. Bom, hoje é domingo, eu gostaria muito que este vídeo fosse o ar hoje, mas porque não creio que vá, porque eu recentemente, acho que foi ontem, eu postei um vídeo. Bom, os vídeos que eu tenho postado ultimamente, são vídeos já gravados há bastante tempo, pronto, eu tive uma infelicidade, perdi o meu pai muito recentemente, então, tenho tentado o máximo me distrair, e uma das coisas que eu me distraio com, é fazer aquilo que eu gosto, e vocês sabem que eu adoro gravar vídeos, é uma coisa que me descontrai bastante, cuidar das coisas aqui em casa, cuidar de plantas, etc, etc, então, o vídeo que ela me sugeriu, com a Irasema Tukayana, do meu jeitinho, ela pediu um vídeo sobre planificação de menu semanal. Bem, eu muito honestamente, também já tentei, não é uma coisa muito fácil, mas também não é difícil, quando a gente sabe o que nós temos na nossa geleira e tudo mais, e o que a nossa família gosta. Bem, eu sou daquele tipo, hoje é domingo, normalmente eu planifico muita coisa, planifico hoje a semana, tento fazer um post no meu blog, só para dizer como é que foi o fim de semana, ou para dizer como é que eu tenho idealizado a minha semana, o que é que eu quero fazer durante a semana, é basicamente assim que eu faço, eu trabalho muito com agenda, eu acho que eu falo sempre aqui, que eu tenho sempre muitas agendas, por acaso essa é uma agenda nova, que já é de 2021, mas como começou em julho deste ano, eu comecei já a preencher essa agenda. Bem, mas também tem estas folhas assim, que são do dia da semana, eu preenchi um caridinho da semana passada, e agora estou já a preparar-me para esta semana, que vai ser aqui, digo, então esta semana vai de 21 até 27, então eu planifico aqui, e se caso eu queira pôr o tipo menu para a semana, eu vou fazer, mas infelizmente, em termos de menu, do que é que vamos cozinhar, tudo depende muito do que é que sobrou, do que é que tem, do que é que querem comer, por exemplo, nós hoje, o meu marido, eu como fiz rissões e deixei já os rissões congelados, o meu marido, muito prático, fritou, fiz de atum e fiz rissões de camarão, então ele pegou nos, em dois sacos, um de atum, um de camarão e fritou, e tínhamos restos de uns petiscos que nós fizemos na sexta-feira, que eu fiz na sexta-feira, porque ontem acabamos por comer o que íamos comer hoje, aquilo é tudo, é consoante o que nos apetece, mas claro que se tu tivesse, assim, um plano alimentar, se tu tivesse a fazer uma dieta ou qualquer coisa assim, sempre facilita tu ter já tudo planificado, e formas de planificar é ter aquelas marmitinhasinhas para acomodar bem a comida, saber o que tem nas leiras, vai descongelando sempre um dia antes, eu já, eu por exemplo, já experimentei em cozinhar já as coisas, o domingo normalmente era o meu dia de cozinhar, quando eu experimentei, quando nós tentamos fazer já os mil preps, que é ter tudo e depois só aquecer, facilita, é bom, mas também depende muito, quando tu és daquele tipo de pessoa que gostas de comer a comida fresca, ou teu companheiro, ou teu marido, ou as crianças, as crianças até nesse aspecto, são as que mais nos facilitam na preparação da comida, porque as crianças são mais, não comem tanto como nós comemos, não comem, não se importam que as coisas sejam aquecidas, se for bem aquecidas, elas vão, nós é que somos mais, e mesmo até por questões de saúde, e não sei o que, o mais saudável, o mais fresco, mais pronto, então ter sempre uma sopinha, eu gosto muito de ter sopa, ultimamente nunca mais fiz sopa, mas eu gosto de ter sopa nas leiras, então eu começo assim a minha semana, eu começo com o que sobra no domingo, ou do sábado, e por acaso neste momento tem algumas sobras, e hoje eu já perguntei ao meu marido o que é que íamos comer, mas ele ainda disse que também não sabe, eu facilita bastante quando o nosso companheiro, o nosso esposo nesse caso, nos sugere também, sugestões estão sempre bem-vindas e facilitam bastante, por exemplo, se for, se nós descongelamos hoje, a comida da manhã, o almoço e do jantar, facilita bastante, e normalmente o jantar sobra sempre, por exemplo, nós hoje, eu tomei um pequeno almoço, e depois já almocei, que foi já um almoço já mais tardio, quer dizer que eu já não vou precisar de jantar, até porque também já trouxe o meu chazinho, já estou com o meu chazinho, e hoje tenho que ir para a cama mais cedo, então facilita, mas por exemplo, amanhã que eu tenho planos de fazer no máximo de refeições, e vou vos confessar, que o que tem me ajudado agora mais, é também o facto das meninas, o facto delas estarem em aulas, e então o meu marido normalmente, quando eu não consegui sequer me levantar e estar assim com disposição de preparar a comida, de preparar muitas coisas aqui em casa, então o meu marido é que tem cozinhado durante a semana, na altura que as meninas estão nas aulas, o que que acontece, nós comemos muito cedo, o que é muito, muito, muito bom para nós, comer aí o almoço às onze e tal, onze e meia, até o meio dia, mais ou menos estamos comidos do almoço, quer dizer que chegam, chegamos até dias que estamos a jantar às dezenove, ótimo, quanto mais cedo nós jantamos, mais rápido fizemos a digestão, e depois podemos ir dormir melhor, então esta rotina, que elas começaram agora as aulas só dia oito de setembro, tem facilitado bastante o nosso dia a dia, e tem facilitado também o nosso menu, o nosso, o nosso menu, né, semanal, mas depois chega o fim de semana já é aquela base, né, mas pronto, tentamos ajeitar um bocadinho, tentamos fazer o máximo de refeições possíveis, o que é muito, muito bom, bom, nós como os dois, não temos por causa desta coisa, né, que estamos a viver de pandemias e não sei o que, estamos em casa, então tem facilitado termos uma rotina, termos mais tempo para fazermos mais refeições em família e tudo mais, então a planificação começa logo, assim, ou domingo, né, planificamos como é que vai ser, como é que, o que é que vamos comer, ou então vamos planificando depois durante a semana, o que é que vamos comer amanhã, hoje por exemplo, eu já lhe perguntei, ainda não disse, mas o que ele dirá, normalmente eu gosto de fazer e foi como eu cresci, né, segunda peixe, terça, terça carne ou frango, nós por acaso ficamos recentemente, ficamos no mês de julho, agosto sem comer carne vermelha, então voltamos agora em setembro e temos comido carnes vermelhas com mais frequência, mas antes estávamos a comer mais carne de porco e agora nunca mais comemos carne de porco, só porque já começamos a comer a carne de vaca, então pusemos um bocado de porco, mas eu acredito que esta semana vamos adicionar porco no menu e é consoante aquilo que nós temos, né, um dia frango, não gostamos muito de repetir, por acaso a semana que passou comemos bastante peixe, o que eu super adoro e acho que esta semana vamos, pelo menos amanhã, eu tenho sono a comer peixe, pelo menos duas ou três vezes na semana, mas intercalamos sempre, e é basicamente isso, é termos agendar, nós podemos até imprimir uma sugestão que eu daria porque o caíra sem matucaiana é que pediu, mas eu sei que isso entre nós mulheres temos muita frequência de não saber o que é que vamos cozinhar no dia X, né, então eu tinha online, mas e se vocês podem ir buscar de qualquer forma os sites ou fazer um Google, fazer uma pesquisa no Google e encontra um menu, um menu em branco, ou vocês mesmo podem fazer, quem for boa em Excel e fazer as colunas e tudo mais semanais, ou então imprimem um calendário e depois vão pôr uns dias de semana, carne e peixe e põem na geleira, tipo fazem aquela planificação, o melhor dia de fazer essa planificação, na minha humilde opinião, é no domingo, assim vocês planificam, planificam, por exemplo, o menu de segunda a domingo, ou de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, né, tudo depende de como é que é a atividade familiar, porque nós, nós, por exemplo, agora, né, as meninas estão a jantar pizza, pizza não é muito a nossa praia, então nós não somos muito de pizza, como nós já comemos o que eu mencionei há bocado, então já não temos mais, assim, uma comida quente para comer hoje, então já podemos pensar, bem, amanhã, hoje como já comemos os restos e não tinha nada de peixe, amanhã pode ser peixe, pode ser um peixe cozido, pode ser salmão, por acaso nunca mais comer salmão, seria uma boa opção, um salmãozinho com legumes, temos um salmãozinho com salada, ou com quinoa, que eu gosto muito de salmão com quinoa, enfim, é só ir entrecalando, peixe, carne, frango, depois porco, frango, vaca, assim, e depois fizemos, nós raramente comemos arroz e massas e não sei o que, mas como as meninas gostam muito de massa, então nós também adicionamos massa para o menu delas, e como são coisas simples de se fazer, então não é assim, aquele bicho de cabeça, e não são panelonas, são comidas, eu prefiro confeccionar comidas que a gente vá comer num dia só, obviamente que às vezes tem coisas que sobram, e aquilo que sobra, eu gosto muito de guardar em tigelas, em marmitas de vidro e ir para a geleira, sempre, 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 panela, não consigo pôr panelas na geleira, nem aconselho também, mas gosto muito à noite, antes de dormir, antes de deitar, tirar já tudo, acomodar tudo nas tigelas e ir para a geleira, que facilita muito, principalmente se for para no dia seguinte se comer novamente a comida, então se a comida estiver bem guardada, porque tem também aqueles casos, se estiver muito cansada, ah não, vai ficar aí, mas acaba por estragar e não estamos mesmo em época de estragar a comida, então eu prefiro acomodar bem a comida para que sobra. Bem, eu não tenho mais muito o que falar, até porque eu também já quero uma recolher, como eu disse, né, vou tomar um chazinho e tal, vou inventar coisas para fazer, era mais mesmo para fazer esse vídeo e eu prometo, se eu decidir começar a fazer um menu para poder ajudar, eu vou partilhar o menu, vou mostrar como é que eu fiz, mas eu já deixei aqui sugestões que tem, podem ir buscar no Google imagens de calendário semanais, mesmo até exemplos de menus e vocês criam o vosso menu, consoante como for a vossa dieta, como for a vossa alimentação em casa, vocês preparam aquilo tudo por semanas, por dias das semanas e sempre é muito mais fácil, eu penso sempre, né, hoje eu estou aqui, antes de eu subir já perguntei ao marido, mas ele ainda não disse, mas como normalmente ele é que vai a arca buscar as coisas, ainda há dias ele é que deve organizar a parte da congelação da geleira, então facilita muito, basta a coisa estar descongelada, a gente tempera, eu já tenho tempero preparado, fiz essa semana também, acho que foi na sexta-feira que eu preparei já um frasquinho de tempero, eu gosto assim, se eu for para fazer aquele tempero, para temperar algo, que é só sal, limão e qualquer coisa, também tem, mas eu gosto de ter já o meu tempero preparado para algum tempo, que é super mais rápido e facilita muito a nossa vida, bem meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desta claro que conversa, por hoje é tudo, espero ver-vos no próximo vídeo, espero que seja breve, que eu tenho mais alguns vídeos agendados para fazer e até a próxima!